Olá pessoal, meu nome é Artur. Então, hoje nossa aula vai ser sobre algumas palavras aqui do mundo digital, para a gente começar a nivelar nosso conhecimento, para a gente começar a subir e entender um pouco mais do mundo digital. E nada melhor do que a gente começar pela parte da semântica. O que é a semântica? É o sentido das palavras. Então, eu selecionei aqui 34 palavras, nas quais a gente vai poder mergulhar no mundo de vendas online, principalmente. Então, essa aula aqui faz parte do curso manual de vendas online, porém eu também vou disponibilizá-la gratuitamente no YouTube, Facebook, nos meus canais. E, sem mais demoras, vamos ao conteúdo. Vamos abrir a apresentação aqui. E, primeira palavra do nosso dicionário, Bankmark. Bankmark, então, esse aqui é aquela espiadinha na concorrência. É ver o que o mercado está fazendo com relação ao produto que a gente também tem. Certo? Então, aqui a gente pode ver as oportunidades que os nossos concorrentes estão explorando e, obviamente, que nós podemos explorar também. Perfeito. Base de e-mails. também conhecida somente como base. É uma lista de e-mails, aquela que você constrói para se comunicar com os seus leads, leads ou futuros clientes aqui. Compra de tráfego. Tráfego, tá? Não traficou. Quando se compra anúncios para levar os visitantes para um determinado canal. Esse canal pode ser um site, um blog, a sua mídia social, por exemplo, e eu também já direto para a sua página de vendas. Então, é a compra do caminho ali para levar o seu futuro cliente para onde você quer levar. Copywriting, tá? Copywriting de escrita, que é uma técnica de escrita persuasiva que tem como objetivo induzir o usuário a realizar uma ação. Então, aqui é bem legal, tá? Copywriting. Deixa eu contar uma história aqui. aqui. Recentemente, o cantor de rap, Eminem, tá? Ele ganhou um prêmio aí, acho que foi um prêmio, um concurso de... do... 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 do rapper que falou mais palavras por segundo... A música não vem ao... não vem ao caso agora, mas, ahn... como eu vi, eu não... eu não me lembro a música, mas eu me lembro o... o... o chamamento do... do anúncio, né? Que é... que é... que é justamente o Copywriting, isso. É aquela... aquela palavra, aquele... aquele título bom que te induz a... a... a ler, a conhecer mais o produto ou a... a fazer alguma coisa. Disclaimer. Disclaimer. Disclaimer, apesar do nome esquisitinho assim, é um termo de responsabilidade que alguns produtos devem ter. Então, aqui a gente traz um exemplo de um produto que fala sobre alimentação fitness, tá? Mas ele não é aconselhável para diabéticos. Então, esse disclaimer é um... um termo... uma parte do contrato ali, na... na venda do produto, que... que tem que avisar... esse tipo de coisa, assim... como se fosse uma bula de... de remédio. Simplificando. E-mail marketing. Tá? Essa aqui é uma ferramenta para estabilir comunicação com o cliente e promover os serviços do produto através do envio de e-mails, tá? Isso aqui hoje é muito... muito utilizado e muito barato para fazer. Então, você captura o... pega lá da sua base... da sua base de e-mails, os clientes e envia os produtos, efetivamente. Engajamento. Engajamento. Muito legal, tá? Isso aqui a gente tem que fazer, se possível, diariamente com o nosso público. O que é? Quando há o envolvimento e a interação dos prospectos. Seguidores, clientes com a sua marca, tá? Ou com o seu nome. Então, pode ser através de curtidas, comentários em redes sociais ou ainda em respostas de e-mail. Então, é o engajamento. É estar na interação com o seu público. Funil de vendas. Isso aqui é bem da área comercial. Então, vamos imaginar aqui um... um funil, tá? Que no... na parte superior do funil, está todo o nosso nicho ali. Todos os possíveis compradores. E, conforme eles vão descendo no funil, significa que eles vão subindo de nível e cada vez mais podem virar um... um comprador efetivo do seu produto. Então, num primeiro momento, nós temos uma negociação, tá? Um envio de orçamento, uma conversa, tá? E cada vez mais que nós fazemos interação com esse possível cliente, fica... ele vai descendo no funil até que realize a compra do produto ou serviço. Vamos transformar em números, então. Nós temos mil... mil possíveis clientes, tá? Nós entramos em contato com cem, cem deram respostas e dez... dez responderam ali a... objetivamente que vão comprar o produto. Sendo que isso é só um exemplo, tá? Ah... esses números são... eu inventei agora, então. Não... não são verídicos, assim, de... pode ser verídico de algum tipo de produto, tá? Daí cada produto vai ter o seu funil de vendas. Próxima palavra, gatilhos mentais. Então, são estratégias de persuasão utilizadas para despertar o interesse de um público e levá-lo a realizar alguma ação. Então, aqui é muito parecido com o Copywriting, tá? Daí aqui a gente pode aliar com a compra de tráfego, pra usar estratégias aqui... de gatilhos mentais para levar as pessoas a fazer alguma coisa. Geração de Lease. Então, o que é isso? É o ato de transformar visitantes em potenciais clientes. Certo? Você pode utilizar formulários de contato, oferecer algum material rico ou transmitir um webinar sobre seu negócio e pedir o e-mail do usuário em troca, pra somar a sua base de leads ou a sua base de e-mails. Embald Marketing. Isso aqui tem muito a ver com o funil de vendas. Então, vamos ver aqui a descrição. É uma estratégia que busca atrair o interesse das pessoas e fazer com que elas busquem a solução que você oferece. Então, lembra do funil de vendas? Então, aqui a gente... No funil a gente pode aplicar o Embald Marketing. Primeiro pra mostrar qual é a dor, qual é o problema que a pessoa tem. Depois mostrar qual o produto, a solução que a gente oferece. Pra depois tentar convertê-lo então num efetivo cliente. É possível utilizar diversos recursos para aplicar o Embald Marketing, como técnicas de SEO, redes sociais, conteúdos de valor em blog e e-mail marketing. Aqui até a gente pode citar a empresa RD Station, que faz isso aqui muito bem. Ela cria todo o caminho de compra ali do seu produto. Não é ela que você cria, mas através da ferramenta, ela organiza isso de um jeito linear. KPI. KPI, essa palavra aqui é bem legal, significa Key Performance Indicator. Então, traduzindo, é um indicador-chave de performance. O que é isso, Arthur? Essa aqui é uma métrica. Então, cada negócio, cada produto vai ter ali um indicador-chave. Então, vamos pegar aqui, por exemplo, dos meus visitantes, das pessoas que olham o meu anúncio. Quantas clicam em ver mais ou em comprar agora, tá? Então, eu tenho um anúncio pago, onde em torno de mil pessoas olham o meu anúncio por dia. Então, quantas curtem ou quantas entram na minha página efetivamente para eu tentar converter isso, tá? Então, esse pode ser um dos KPI's para eu analisar ou, subindo um pouco de nível, tá? Dessas pessoas que entraram na minha página de compra, quantas efetivamente compram, certo? Pode ser um KPI. Lançamento. A palavra lançamento, tá? Ela é um pouquinho diferente do funil, do funil de Vênus, porque o lançamento acontece somente uma vez, tá? Ou poucas vezes. E ele se baseia na premissa do tempo limitado. Então, é um lançamento, oferta por tempo limitado. Isso também instiga as pessoas a comprarem naquele período pela escassez do produto. Então, aqui também, para fazer lançamento, a gente precisa ter uma boa base de contatos, tá? de e-mails, de seguidores, quanto faz a rede social que a gente tiver, para poder fazer um lançamento de um produto. Lead. Lead, que a gente falou algumas vezes agora, né? É um nome dado para um potencial cliente para o seu negócio. Então, lead nada mais do que um potencial cliente. Então, que tenha demonstrado interesse pelo seu produto ou serviço. Então, você fez um post ou um vídeo falando sobre tal produto ou mostrando um produto. E é aquele que vai lá, comenta, curte, olha a sua página, o seu perfil. Esse é um lead, tá? Um possível cliente para o seu negócio. Landing Page. Essa aqui se refere a uma página para captura de leads. Isso aqui é muito comum hoje, como exemplo daqueles, aquelas planilhas gratuitas que a gente acaba encontrando na internet, né? Cinco passos para alguma coisa. Dez passos para ficar rico. Daí, para você fazer o download, você tem que colocar seu nome, seu e-mail e seu telefone. Então, isso aqui, geralmente, é um material rico. A gente vai falar do material rico depois. De forma gratuita. Então, como um e-book, em troca das informações de contato dos leads. Materiais ricos. Então, aqui a gente já vai explicar. O material rico é um material um pouco mais complexo do que um post ou uma publicação em um blog. Então, pode ser aqui uma planilha, um infográfico, até um e-book, que é ofertado na campanha para, geralmente, a geração dos leads. Vamos, continuando aqui. Mailing. Mailing é a abreviação de e-mail list, ou seja, a lista de e-mails, tá? Já falamos disso, então, vamos à próxima palavra. Newsletter. Newsletter. Newsletter é um boletim informativo, então, ele é parecido com um jornal específico de alguma coisa, que é publicado periodicamente, então, semestralmente, mensalmente e tal, até anualmente, com conteúdo rico sobre algum determinado assunto. Oferta de conteúdo. Então, isso aqui é um material rico, oferecido para os visitantes do seu site, do seu blog, a fim de transmitir conhecimento e engajá-los com a sua marca ou o seu produto. Nicho de mercado. Nicho de mercado. Nicho de mercado é o segmento escolhido para produzir um conteúdo ou atuar. Então, um exemplo aqui é o nicho da educação, o nicho da gastronomia, tá? Dentro dele, a gente pode trabalhar bastante coisa. Inclusive, tem uma aula aqui específica de como escolher um nicho de mercado para trabalhar, tá? Dentro do curso manual de vendas online. Bom, vamos à próxima palavra. Página de vendas. Isso aqui é muito importante para vender alguma coisa dentro da internet. Então, é uma página específica destinada para a apresentação do produto. Então, ela é completamente focada em levar o usuário para a página de checkout, que é aquela página que tem o botão mesmo de comprar, onde o usuário gera o boleto e efetiva a compra. Palavra-chave. Também conhecida como Keyword. Palavra-chave é o termo principal de um produto que deve receber o foco de todo o conteúdo. Ela ajudará o usuário a identificar sobre o que se trata aquele assunto. Então, isso aqui também é legal para os mecanismos de busca, né? Então, dependendo do seu assunto, você coloca as palavras-chave que se referem a isso. Também conhecida como Tag. Produto digital. O produto digital é o que a gente está fazendo aqui também, né? É um material distribuído digitalmente. Pode ser curso online, software, tutoriais, audiobooks e diversos outros tipos de materiais, né? E-books também. Redes sociais. Redes sociais, a gente já está ciente do que é. Então, vamos à explicação aqui. São canais digitais que conectam pessoas, onde é possível compartilhar conteúdo e expor opinião. Existem diferentes redes sociais. Então, a gente tem aqui Facebook, Instagram, que são praticamente uma rede similar. E a gente tem redes seminais aqui um pouco mais específicas, né? Como o Pinterest, de fotografia e de imagem. O Twitter, que tem uma limitação de caracteres. Então, nem todo mundo usa. O LinkedIn, que é mais profissional. E algumas outras aqui do mercado, como o Sparkle. Remarketing. Esse recurso aqui, ele é fenomenal, tá? Assim, isso aqui é quando você pesquisa lá por... Vou achitar aqui. Secador de cabelo no Google. E, minutos depois, começam a aparecer propagandas de secador de cabelo para você. O que é isso? É um recurso que permite a exibição de conteúdos e anúncios para quem já teve contato com o seu site ou campanha. Então, você pesquisou por alguma coisa? Abriu um site disso ou não? E quando veio o Google, o Facebook, ele começa a perseguir... O LinkedIn também começa a perseguir você ali com aquele produto. Para talvez atraí-lo para a compra daquele produto. Isso aqui funciona muito bem. Então, se você tem um produto digital aí ou está na internet, é aconselhável usar o remarketing sempre. Ele converte muito mais do que somente uma única exibição. Retenção. Retenção é conseguir manter os seus clientes fiéis aos seus conteúdos, produtos ou marca. Porém, mais do que manter o cliente, a retenção tem como objetivo construir uma relação na qual o cliente confia em você. Então, é aquilo. É manter o contato com o seu lead e seu cliente. Seio. Seio. Sigla para Search Engine Optimization. Então, em português, é otimização para mecanismos de busca. Então, aqui, dependendo do conteúdo que a gente está fazendo online, ele tem... Ele tem aqui algumas técnicas ou aparece algum campo ali para a gente digitar palavras-chave ou um breve resumo do que se trata nosso conteúdo. Para que o Bing, o Google ou algum buscador visualize o nosso produto também. E, de preferência, como uma das primeiras resultados. Um dos primeiros resultados. Spam. Spam. Ninguém gosta de receber. Ele é a sigla para Sending and Posting Advertisement in Mass. Então, em português, envio de postagens em massas de propaganda. Isso aqui não... Geralmente, costuma não dar muito certo o envio de spams. Porque quem recebe algum material que não quer e acaba clicando no... Principalmente ali no seu e-mail e dizendo que é um spam. Acaba te negativando dentro da internet. Então, existem ali o registro.br, o spam.br, o antispam.br. Que acabam classificando o teu e-mail ou o teu servidor como não confiável. E você começa a ter problemas ali de banimento das suas mensagens começarem a não chegar ou ser rejeitadas. Taxa de rejeição. Então, isso aqui é o percentual de pessoas que entram em seu site ou blog. E saem sem clicar em nada na página. Teste AB. Isso aqui é bem legal. Dá para trabalhar muito aqui com... Quando a gente fala de conteúdo para a internet. Que ele funciona mais ou menos assim. Então, eu tenho... Eu crio duas páginas de venda. Elas vendem o mesmo produto. Porém, elas têm um layout diferente. Então, coisas diferentes. Um material diferente. Uma tem um vídeo. Outra só tem uma foto. Coisas do tipo. E eu faço uma campanha. Por exemplo, aqui no Facebook. Onde eu direciono algumas pessoas para a minha página A. E algumas pessoas para a minha página B. E eu vejo o resultado depois de quem... Qual das duas páginas se sai melhor para fazer a venda. URL. Então, de forma básica aqui. É o endereço da página de internet. Então, por exemplo, aqui do curso. O endereço do curso é hotmart.com. Esse é o URL do curso. Assim como o google.com.br também é uma URL. E um outro detalhe. Que o seu e-mail também é considerado uma URL. Então, o meu e-mail. Reis.msg.com.br também é considerado uma URL. Próxima palavra. Videoaulas. Então, é o que nós... É o que vocês estão assistindo. E eu estou fazendo. Então, é muito usado aqui para o mercado digital. Vídeo de vendas. Isso aqui é muito legal. Então, qualquer produto tem que ter um vídeo de vendas. Que hoje, o material audiovisual é muito solicitado na internet. Então, tem que ter um vídeo bom. Que focado em convencer os usuários sobre a qualidade do produto ou serviço. Para que o prospect realize a compra. Será que acabou? Que pena. Eu vou deixar aqui mais uma palavra que não está... Acabei não escrevendo aqui. Mas que ela vai muito ao encontro aqui do nosso curso. A palavra é afiliado. Ela devia estar no começo, né? Mas afiliado hoje é aquela pessoa que é boa em vender, em criar aqui uma campanha legal. Sobre o produto, uma campanha legal de marketing. Porém, essa pessoa não tem um produto. Ela não tem... Ela não criou um produto para vender. Então, ela toma emprestado o produto de outro. Vende. E ganha um percentual sobre isso. Esse é o papel do afiliado hoje na internet. Então, aí para ser afiliado, tá? Tem o Hotmart, tem o Monetize. Dentro do curso a gente vai aprofundar isso também. A gente vai ver como fazer isso. Nesses dois sites, principalmente. E a aula de hoje fica por aqui, tá pessoal? Então, esse vídeo aqui vai estar disponibilizado no YouTube. Além de estar dentro do curso do MVO. Então, por favor, curta, compartilhe. Se você gostou, indique para um amigo, alguém que está nesse mundo que precisa. Certo? E a data de lançamento do curso será dia 10 de julho. Então, temos 18 dias aí até a data de lançamento, tá? Eu estou criando um material especial, bem organizado, tá? E a gente vai ter também participação especial aqui de profissionais de outras áreas sem ser da informática. Tá? Para ficar um produto assim, ó. Show de bola. Bom pessoal, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.